No último episódio tivemos mais uma troquinha de farpas, né? Ah, pelo amor de Deus, Pedro, muda a cara! Deixa de ser criança! E logo já botaram a boca no trombone. Amiga, quem falou de vocês lá embaixo foi a Gisele. E elas não deixaram nada disso quieto. Gente, eu não quero ninguém falando lá com a Gisele, tá? Ah, mas esse episódio pegou fogo, mas o de hoje vai pegar ainda mais. Então já pegou sua pipoca? Bora lá! Foi a melhor noite da minha vida, inegável! A Amanda foi uma das melhores garotas que eu já peguei, até agora. Essa sim dá pra pagar de casal. Pessoal, chega aqui que eu preciso falar com vocês um negócio. Ashley, eu queria te perguntar uma coisa, mas todo mundo tem que ser testemunha. Namora comigo? É, foi uma jogada arriscada. Eu aceito! Ah, ele é um fofo. E já estava rolando um clima, sabe? Então pensei, né? Por que não? Espero que seja um encontro romântico. Porque eu estou precisando. Ai, que nojo! Gisele, Bianca e Marcos. Que tal uma voltinha na praia pra dar uma olhadinha no que vem do mar? Gente, esse tablet não cansa, não? De novo? Agora só pode ser o meu. Bora lá, gente. Reza e vamos! E aí, Bianca? Eu tô só esperando. Eita, tá vindo. Ah, dessa eu me livrei. Ah, eu já namorei um cara uma vez. Mas eu acho que o programa não ia mandar logo ele, né? Então, quando eu vi um cara vindo, eu já até aliviei. Aí, é o meu. Finalmente um homem pra me comer nessa casa. Tem que ser sincera, né? Prazer, gente. Eu sou o Murilo, tenho 25 anos e eu sou o ex-agisei. Infelizmente. Murilo, ai que saudade. Cheguei! E eu comecei só com a Manuela e quando eu vi, elas já estavam grudando em mim. Então, acabei deixando fluir. Mas claro, isso não durou. E aí, já ficou com alguém na casa? Ah, sim. Mas fico contigo também. Vai com calma aí. Já sei ela com ela. Pra não achar gringo pra ficar de casal com ela. Bem-vindo, Murilo. Vamos te receber com uma bombástica festa na boate. E todos da casa vão com você. Agora sim, cabras. E aí, já sei lá. 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 Ah não, mal chegamos. Né? Deixa que eu leio então. A festa tava boa, mas agora vamos falar sério. Uma sala oculta da casa foi liberada. E lá vocês poderão votar em uma pessoa que vocês querem que saia da casa. Se preparem, pois essa foi a última festa de alguns. E atenção, eliminando um solteiro, o ex é automaticamente eliminado. Caralho, mano. Foi pesado, né? Porque o pessoal vai querer mirar numa pessoa ruim. E às vezes o ex é legal. E vai ter que ir junto. Ai, eu adorei. Tem gente demais. Não para de chegar, ex. Tá na hora de abrir um espaço. Eu tenho certeza que aquelas idiotas vão se unir pra votar em mim. Ah, meu amor. Então espera aí. Murilo, vem comigo. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Não vai ter jeito, porque ou eu voto na Gisele ou eu voto no Pedro O jeito é pedir para as meninas votarem no Pedro e a gente vota na Gisele Porque pensa bem, o Pedro está isolado porque a Gisele já está ficando com o ex dela É mesmo, porque se ele ficar na casa, ele vai ficar sozinho E a Gisele ninguém gosta mesmo, o ex dela, tipo, acabou de chegar, mas né... Infelizmente vai ter que ir junto, é isso Então eu vou lá falar com os meninos Meninos, parem de jogar aí rapidinho e vêm aqui É o seguinte, a gente vai se unir e vai votar na Gisele Isso já era de se esperar Tá gente, mas escuta, vocês vão votar no Pedro, o ex da Ashley? Tá de bom então, vou votar pelo nosso amigo Marcão Então tá tudo certo Hora de votar Se dirigem a uma sala de votação Eu já sei que vocês vão votar em mim mesmo Então vamos logo com essa porra Nem é questão de estratégia Porque aqui não há nem a fazenda e nem o Brigg Brother Eles são os odiados mesmo da casa E se tem a oportunidade, eles vão sair Gente, lá no tablet estava escrito que o resultado sem a minha de manhã e pediu pra avisar vocês Valeu cara Se eu sair, pode ter certeza que não vai ficar barato pra vocês Ah, cala a boca Se enxergue a garota Essa votação tá deixando nossos solteiros com os nervos a flor da pele Mas e aí, quem vocês acham que vai sair? A treta não para Mas vai ser no próximo episódio que vocês vão descobrir quem vai sair dessa casa E só pra não terminar sem De quem é o próximo Ei Tchau 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 Tchau